iniciar e a fazer a abertura e dar com o mando dos trabalhos. Obrigado. Boa tarde senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, convido a todos os vereadores a tomar seus assentos. Em nome de Deus, adequar abertos os trabalhos da audiência pública para discutir a problemática da falta de água aqui na cidade de Puxinanã. Convoca aí os vereadores a tomar seus assentos. Obrigado. Convido o Célio, doutor Lucélio, gerente da Cajepa, a compor a mesa. Convido o João Evangelista, coordenador local da Cajepa. Convido a senhora Eleusa Barbosa, secretária da Educação. Convido o Esnaldo Cando também. Convido a Áurea Carla, assessora da deputada Cida Ramos. Convido o Cristóvão Lima, ex-prefeito dessa cidade. Convido o prefeito de Montadas, Joana de Souza. Paulo Veríssimo, também. Representando a Associação Mãe Anália de Souza, Rafael. João. Na sequência, as pessoas que forem chegando, a gente vai convidando a fazer o presente. Então, Alex e também Lúcio, de fazer presente. Eu convido o padre Aroudo, não sei se ele se faz presente aqui. Ele está assim, está ali sentadinho. Então, venha fazer compor a mesa. Vamos ficar em pé para que a gente possa estar. Vamos escutar o nosso hino. O hino nacional e o de Puxinaná. O hino nacional e o de Puxinaná. O hino nacional e o de Puxinaná. de um poder oito grado redundante do sol da liberdade em grandes fóngeles brilhou no céu da pátria nesse instante se o Senhor com essa liberdade conseguimos conquistar com o braço forte em que o Senhor com a liberdade desafia o nosso peito a pátria amada na praça só me salve Brasil um sonho intenso, raio vívido de amor de esperança a terra preste sim, teu formoso céu, risonho límpido a imagem do cruzeiro respondece gigante que a glória natureza estrelas forte e pátria do conosco o teu futuro espelha só grandeza a glória mas entre outras milas o Brasil a pátria amada os filhos desse solo está gentil pátria amada Brasil deitado eternamente imenso esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo fogo das obras e florão da América iluminado iluminado o sol do novo mundo toda a terra mais a vida teus sonhos lindos campos tem mais cores nossos gostos tem mais vida moça um lábado que o seu lindos campos estrelado e diga o verde louva nesta flora o nosso futuro A CIDADE NO BRASIL 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 Vim para aqui também. Vamos se acomodando a todos. A gente vai registrando as pessoas, agradecendo a paciência de todos. Eu queria convidar o vereador Flávio já para... A gente pode mostrar logo o Cando aqui, para que ele possa estar mostrando a situação. Aí depois a gente chama o vereador Flávio para que ele possa estar explanando. Sinaldo Cando, a excelência inicia o vídeo. Quer abrir logo? Então, eu vou conceder a palavra ao vereador Flávio, para que ele possa abrir aqui a audiência também. Presidente, e não envolvendo assim, tentando envolver no modo do senhor conduzir, mas seria bom também ele ficar ao lado do senhor na mesa, até porque ele é autor da propositura, né? Sente para cá. Não tem problema, Sérgio. Faz questão para isso. Faz questão para o senhor. Neste momento, senhoras e senhores, vamos ver um vídeo produzido pelas pessoas da comunidade aqui do Pustané. Olá, senhoras e senhores, vamos ver um vídeo. Olá, senhoras e senhores, vamos ver um vídeo. Ex-vereador Eduardo da Serra Fazer parte da mesa? Existe a presença, nossa querida doutora Mara, se quiser fazer presença aqui, temos aqui aberto, querida. Nesse momento, senhoras e senhores, vamos ouvir a palavra do vereador, autor da propositura, o vereador Flávio, que irá mostrar a ideia, o que ele percebeu para todos vocês. Com você, Flávio. Boa tarde a todos presentes, quero agradecer a Deus por este momento de nós estarmos aqui juntos, reunidos para cobrar um líquido tão precioso que é a água. Não é muita coisa que a gente quer não, a gente quer água, que é o bem de toda a população. Quero dizer a vocês que tive essa ideia de pedir a essa audiência pública, junto ao governo do estado, a CAGEPRA, para que se fosse debatido o abastecimento do nosso município. Porque não pode continuar do jeito que está. Nossa querida Puxinanã, que na década de 30 a 40, abasteceu Campina Grande e hoje não tem águas na torneira. Desde 2015, desde 2015, desde 2015 que Puxinanã sofre com essa pelenga d'água. A gente cobra, para vocês terem uma ideia, população que nos acesse e nos veja através das redes sociais. Passa uma adutora para o município de Pocinho, dentro do nosso município, e nós não temos água nas torneiras. Isto não pode acontecer em cidade nenhuma do país. Eu acho que só na nossa querida Puxinanã é que a gente sofre nessa situação. Eu, como vereador, vereador Mirim, tive essa ideia de entrar com essa propositura, cobrando água para a gente e para todos os puxinanãenses. Tive o apoio do presidente da Câmara, vereador Luiz Nascimento, que assinou comigo a propositura, e de todos os nove vereadores desta casa. Quero dizer a vocês que aqui em Puxinanã foi votado mais de 30 ou 40 deputados estaduais, mas só quem mandou um representante foi a Cida Ramos, que está aqui presente. Porque este vereador aqui não tem papo na língua de agradar ninguém com conversa. Meu compromisso é com o povo de Puxinanã. Quero aqui registrar a presença do grande padre Aroldo Andrade, este homem que divulgava nas suas missas, nas suas missões, no final convidando as pessoas para que viessem participar da audiência pública. Muito obrigado, padre Aroldo. Quero registrar a presença do prefeito da cidade de Montadas, quero registrar todo o secretário em nome de Eleusa Barbosa, quero abraçar o nosso querido prefeito Felipe Gorgel Coutinho e todos os vereadores na pessoa do vereador Luiz Nascimento, todos os ex-vereadores na pessoa de Paulo Porto, todas as autoridades aqui presentes em nome do representante da Cajepa. E minhas palavras são essas, meus amigos, só somos um de lama. De hoje para diante, vamos cobrar água para Puxinanã. Muito obrigado a todos. Queria justificar daqui a pouquinho, entre instantes, o variado Elias vai se fazer presente, tendo em vista de uma reunião também, que o mês está passando, da mesma feita também aguardamos a vereadora Betânia e também o vereador Carlinhos, que estão a caminho. E o vereador Sérgio também está vindo. Vou registrar a presença do meu amigo Cristóvão I, aqui que eu esqueci. Me perdoe, meu amigo, e o que está vindo também esse prefeito? Está aí presente? Eu quero passar nesse momento para o nosso querido Isnaldo Cando, que vai fazer aí a explanação ao qual eu entendo também desse assunto. Obrigado. Obrigado. A água é vida e fonte de esperança, tão vital quanto há Ela é sagrada e restaura vidas, por isso temos que lutar Sem água a vida é um tormento, desse jeito assim não dá Por isso fizemos essa petição, sei que o Senhor pode ajudar Com essa voada em forma de prece, nós estamos a suplicar Governador, queremos água, na coxina não saída, se senta brava Governador, queremos água, de pudeirão para as nossas casas Governador, queremos água, na coxina não saída, se senta brava Governador, queremos água, de pudeirão para as nossas casas O chinana já mateceu Campina Grande, há um tempo atrás Mas agora está triste no Tororó, desiste mais As casas no desascudo, desistam secos, cantigas de sapo não há mais Os divisários aterrizam suas caudas, nos lamaçais Com essa voada em forma de prece, nós estamos a suplicar Governador, queremos água, de pudeirão para as nossas casas Governador, queremos água, na coxina não saída, se senta brava Governador, queremos água, na coxina não saída, se senta brava Governador, queremos água, de pudeirão para as nossas casas Buscando, para as nossas casas Boa tarde pessoal, eu queria por gentileza, deixa eu só abrir o arquivo aqui e o Engel vai nos dar esse apoio logístico enquanto o Engel vai nos dar bem pessoal primeiramente eu queria saudar em nome do presidente dessa casa na pessoa do meu amigo também Lucilio que teve a oportunidade de trabalhar comigo quando eu gerenciava a ESA hoje ao gerente regional aqui da Cajepa ao ex-prefeito Cristóvio o grande meu amigo Alitico em nome dessas pessoas para a gente não demandar muito tempo e também do prefeito em exercício Felipe a alegria e satisfação de estar aqui como especialista em gestão de recursos índicos 50% filho de Puxinanã quando fui otorgado cidadão puxinanaense e 50% filho de Campina Grande para aqueles que não me conhecem eu trabalhei por 20 anos no setor de gerência da ESA em Campina Grande toda a base familiar da minha esposa é aqui de Puxinanã e para mim é um prazer estar aqui dentro dessa audiência pública de um assunto tão relevante e de uma importância tremenda porque sem água não tem desenvolvimento nós no dia 22 de março desse ano fizemos um movimento junto com mais 12 amigos em praça pública e aí Robson compôs essa música e aí com certeza nos deu hoje esse suporte para estarmos aqui com todos vocês porque nós precisamos da classe política precisamos sim fazer política pública porque Puxinanã como bem frisou Flávio que em 1922 esse assunto de João Suassuna que chegou a abastecer Campina Grande hoje nós não temos água para atender as nossas demandas comprando mil litros d'água por 40 reais qual é o cidadão que aguenta deixa de comprar feijão arroz, farinha, etc então eu vou ser um pouco rápido porque eu sei que muita gente vai querer falar e o tempo é muito curto então não vou me delongar muito eu queria por gentileza passar eu fiz rapidamente num texto o que é uma audiência pública para que vocês tenham conhecimento então é um espaço onde os poderes executivos a pessoa do prefeito ou da prefeitura o legislativo que é essa casa ou o próprio ministério público que pode expor aqui o tema que nós estamos eu deixo que vocês leiam como um todo mas essa é a grande essência de uma audiência pública pode passar uma audiência pública ela é uma reunião transparente de ampla discussão em que vislumbra a comunicação entre os vários poderes aqui nós temos a sociedade que beleza seria tão bom que não coubesse ninguém porque Poxinanã tem quase 4 mil habitantes mas a gente sabe não é que os outros não tenham tempo e outros no meio de semana mas é uma alegria temenda ver essa casa desse jeito então dando continuidade essa responsabilidade que era que poderia ser do poder da sociedade no entanto os temas de decisões é a autoridade maior que são os poderes constituintes por isso que nós precisamos a comunidade precisa se envolver e pedir porque se não pedir não vai cair do céu não é verdade? então eu ainda fiz um contexto a diferença entre uma consulta pública e uma audiência pública o processo de consulta pública é aquele que simplesmente a administração submete um projeto de lei ou um decreto ou mesmo um pacote de medidas que seja manifestado a qualquer pessoa já uma audiência pública é essa reunião informal ou seja um instrumento de participação popular é essa voz do povo que chega aqui a câmara abre as portas faz uma audiência pública como o Flávio próprio falou com a parceria também de todas as instituições e a prefeitura que é o chefe maior eu vou mostrar a vocês uma sequência de fotos que tirei ontem porque o quadro que hoje os recursos no estado da Paraíba mostra é esse que por China não passa se vocês olharem os dados da ESA quase 70 mananciais no estado da Paraíba estão abaixo de 20% pode ir passando outra vista também da do açude João Soassuna que já abasteceu nós viemos ao fundo lá no no final do começo do açude as grandes o grande crescimento desordenado do qual passa por Chinanã nós estamos aqui para falar de por Chinanã não dos outros municípios o que não é também uma coisa extraordinária em termos de você qualquer cidade não tem isso mas a gente precisa coibir assistir porque a agressão de tanta parte de poluição chega aos mananciais uma vista também do açude João Soassuna pode passar o açude da Milhã que na época aliás isso aí a Lagoa que tem todo um contexto que foi construído na época pelo Denox uma vista da Lagoa vem aqui ao nosso lado uma parte de vista de fundo também do Lagedo e as construções lá o fundo outra visão pode ir passando o tanque preto que é uma benção de Deus a gente tem uma quantidade de tanques descem por Chinanã nós temos sim hoje tem gente que bebe da água de tanque preto água boa mas é uma água céu aberto é água pura precisa ser tratada e eu estou aqui há mais de 40 anos o açude da Milhã isso foto tirada ontem é nessa situação que se encontra hoje a Milhã ao fundo você vê o pseudo aterro sanitário pode passar mais uma foto também no zoom maior porque esse é um problema certo que nós não viemos aqui para discutir lixão nós viemos aqui para discutir água para beber e para manter a população de Pochinanã só uma foto da coleta que a prefeitura mantém na cidade para distribuir água para as pessoas e aí o dia mundial da água Pochinanã fez esse movimento ali na praça por trás da prefeitura né então isso saiu em jornal chegamos a todo esse processo aí no movimento pacífico e sendo bancado pelos seus participantes nós foi quem tiramos cotinha de cada um para fazer pode passar e aí eu faço algumas considerações olha no dia mundial da água nós fizemos esse movimento que vocês acabaram de assistir nós temos um sistema o sistema de abastecimento de água de Pochinanã que foi desativado com os dados do nosso amigo bililista aqui da Cajepa no dia 28 de fevereiro de 2015 o nosso sistema da Cajepa foi desativado nós temos certeza absoluta eu como técnico da área que os nossos principais copos d'água aqui principalmente elas são impróprias para consumo nós estamos falando de água potável você quando bebe água de boa qualidade você adoece menos tem todo um processo de segurança para a saúde da população né então nós observamos que durante este período a distribuição d'água realizada pela prefeitura ela é feita com água bruta água bruta para gasto tem gente que está tomando banho tem gente que está lavando louça lavando roupa com a água proveniente que nós tivemos a oportunidade de ver do açúcar então é uma situação difícil é então precisávamos que essa água fosse de um idói perfeio para que atendesse a população nós sabemos que o nosso lençol freático ou seja aquela água que está abaixo do subsolo é uma água contaminada pois o município não tem sistema de esgotamento sanitário então se nós não temos o sistema de esgoto essa água vai drenando e vai proporcionando em qualquer lugar nas partes baixas da cidade que se cave e que tenha água mas não é água própria para consumo nós presenciamos algumas perfurações de poços em Puxinanã que precisam ter critério técnico onde foi que esse poço foi perfurado e aonde a quem é que ele está servindo porque a água de subsolo desde que seja de boa qualidade ela poderia ser incrementada e a população poderia não estar comprando água então esse sistema que poderia ser intercalado pode passar nós também sabemos por parte do governo do estado que a barragem de Camará era para atender Puxinanã mas olha Camará não atende nem a Lagoa Nova a água de Lagoa Nova quem atende é a Buqueirão que está de Campina Grande para Lagoa Nova dá 25 30 quilômetros e nós estamos aqui com água 3 a 5 4 quilômetros e não temos água nós sabemos que a capacidade máxima de Camará 26 milhões ele apenas está agora no final da quadra chuvosa com 3,5% de sua capacidade 928 929 milhões então vamos dizer era um assunto a água que tem lá é como se coubesse no assunto da milhão que a milhão hoje é 800 e poucos metros públicos os nossos principais assuntos do estado eles estão na situação como a de Puxinanã essa foto que você viu 30 30 mananciais está abaixo de 5% o que é um volume morto não serve para nada nós desde 2012 até 2017 passamos por uma crise hídrica tremenda um inverno péssimo 2018 e 2019 as chuvas ocorridas foram chuvas finas que serviu para a agricultura serviu para captar água de chuva mas não serve para acumular água nos reservatórios já que o inverno foi fraco em termos de chuva para a agricultura mas não para acumular água nos reservatórios a previsão climática para 2020 a ESA é quem faz e nós não sabemos isso e nem a própria previsão diz se vai ser um ano de chuva forte ou fraca se for fraca nós vamos passar 2020 2021 nessa mesma choradeira sem água que venha de camará que a tubulação está aí enterrada não se vindo para nada então vamos esperar a previsão e a previsão sempre quando sai ou abaixo da média ou em torno da média quanto chove por ano em torno de 650 750 milímetros o ano então se for normal o inverno rigoroso possa ser que o açúcar da milhão venha recuperar o próprio tem que ver mas a gente sabe que é muito difícil eu sempre tecnicamente e tudo na nossa vida e mesmo na nossa casa já duas palavras e prioridade nós sabemos que o município as necessidades são muito as prioridades tem que ser ágil para que solucione os problemas com mais rapidez então nós precisamos neste instante é uma solução no tocante a água para que minimize 60 70% da população porque quem pode está comprando água água para beber tem que comprar água mineral então a gente precisa da prioridade no momento a esse sistema as minhas de